A gente conseguiu convencer os manifestantes a se retirar da ligação entre a Cônigo e a Vianchieta, a Cônigo vai para o Guarujá e a Vianchieta, mas na entrada de Santos parece que está um pouquinho mais tenso os manifestantes. Já estou começando a fazer atos de vandalismo, porque é muito apoiar o comando. Olha a pedra, está vendo? Estão manifestando, estão saqueando. A tropa da área está agindo contra os saqueadores. Estão saqueando, Fianchieta. Vai prender, vai prender, vai prender. A banca. Quando a gente pensou que estava tentando entrar na rodovia, vieram para a padaria, depredaram a padaria. Eu estava bem dentro dos cais, começava a atirar tudo aí, a aromentar a porta, a aromentar tudo aí. Entrava, jogava pedra e voltava, e voltava, e voltava. E eu corri, estava lá, pedi para lá, que eu estava querendo me acertar. Eu começava primeiro a atirar lá, as pedras, a coragem, tudo aí. Aí depois, vieram aqui, aromentar essa porta. Pode vir ali, se quiser, dá uma olhada. Mostra para a gente lá, senhor, o que aconteceu. Dá para isso aqui. Dá para ter uma noção de quanto de prejuízo que o senhor tem aí já? Não, foi muito, só os vidros lá de fora, tudo. Foi por baixo uns 5 mil. Ou mais. A área continua combatendo, podemos dizer, manifestantes, esses vândalos que estão causando destruição ainda na cidade. de Santos. Terminou a manifestação de Cubatão, Santos ainda está correndo, mas com o pessoal de dentro da cidade. Foi pedido um apoio com as viaturas, está tendo vandalismo em Mertioga. Eu vou negociar. Estou reivindicando um direito que é nosso. É um país que a gente não aguenta mais o estupim. Ó, só acenderam o estupim. A merda está aí. A gente só acendeu o estupim. E o estupim foi o quê? Os 20 centavos. Você entendeu? Infelizmente, infelizmente, tem uma pequena menoria, que quer chamar a atenção de forma errada. Deixamos vocês se manifestar por muitas horas. Não está na hora de a gente colaborar. Não está ótimo? Antes de você chegar, já tinha combinado que... Está ótimo. Eles queriam reivindicar. Reivindicaram e teve a publicidade da imprensa. Não tem mais por que não deixar, fazer a população sofrer. Eles entenderam isso e liberaram. Os banderneiros, eu já acalmei eles. Beleza, então vamos liberar a via, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Vem, viatura. Vem, viatura. Vem, viatura. Vamos lá. Brasileiro. Ó, brasileiro, vamos conversar comigo aqui. Vocês não vão sair, pessoal? Pessoal, valeu muito a pena. A gente chamou a atenção. Tira o pessoal que não quer que eu vou ter que... Eu não quero usar força. Eu não vou mais tacar fogo. Eu tirei. Não, eu não quero usar força. Vou dar mais 15 minutos. Liberta. Só que a gente, pessoal, nós temos que conversar com eles. Só que a gente precisava sair. Está tacando coisa aí, meu. Está tacando coisa. Não dá, não dá, não dá. Ó, não dá, não dá. Ó, não dá, não dá. O que sobrou aí, ó? O pessoal não quer abrir. Eu vou falar pra você, eu não estou sendo contra o movimento. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você, eu não sei Constitution. Eu vou falar pra você. Jou de novo o trabalhador. Ai, ai me mostraste. A gente conseguiu apagar um fogo aqui, estamos apagando um fogo no ônibus. Não tem mais fogo aí? Apagamos fogo, apagamos fogo. Chama, Samu! Olha que cheira, velho, tá vendo? Tem um barricado. Tem um barricado. Vai de boa. O pessoal conseguiu dispersar. Só que teve duro e fazer agora, que dito. Adiante Joe! Parecia pular! Conseguiram dispersar, o pessoal conseguiu dispersar, só que teve disparos reais em cima da tropa. Uns 10 disparos em cima do tático do pessoal, a gente veio apoiar devido aos disparos reais. A situação está grave, isso não é mais manifestação, eles estão destruindo o carro, roubando o carro na pista e estão usando o pretexto de manifestar. Está feia a situação.